O item de número 3, processos nº 48500-004775-2011-19 e 48500-00474-2012-99 Retificação na resolução homologatória nº 1270 de 2012, que homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica, as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabeleceu a receita anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica referentes a centrais elétricas Mato Grossense e CEMAT e atualizou a tarifa de energia elétrica à geração distribuída, decorrente da desverticalização da concessionária. Relator, diretor André Pepitoni da Nóbrega. Senhores diretores, na 11ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 3 de abril de 2012, este colegiado homologou o reajuste anual das tarifas da CEMAT, as Centrais Elétricas Mato Grossenses. E esse reajuste foi publicado por meio da resolução 1270, de 3 de abril de 2012. Ocorre que, senhores diretores, em 28 de junho de 2012, a Juruena Participações S.A., é uma produtora independente de energia, detentora de algumas PCHs, encaminhou a correspondência nº 30, questionando o porquê da não publicação da TURG-G, no ato que aprova as tarifas da CEMAT, referente às PCHs Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon e também à PCH Telegráfica. Pelo ofício 259, a SRD solicitou esclarecimentos à CEMAT sobre os seguintes temas. Primeiro, o eventual descumprimento do artigo 16 da resolução 349-2009, tendo em vista que os contratos de uso do sistema de distribuição encaminhados pela Juruena à SRD foram assinados em junho de 2011. Questionou também a SRD a ausência de informações por parte da distribuidora, no caso a CEMAT, nas solicitações de dados e na consulta pública nº 3-2011 e nº 4-2012. E, por fim, pelo faturamento das centrais geradoras. Em resposta, a CEMAT, por intermédio de correspondência encaminhada em 13 de julho, encaminhou cópia dos CURG das centrais geradoras Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegráfica e Divisa, bem como informou que, por lapso, não enviou cópia do CURG nos termos do artigo 16 da resolução 349-2009 e também que a primeira fatura referente às centrais geradoras só foi emitida em junho de 2012 e o tratamento das faturas em atraso está sendo negociado com as partes. Assim, pela nota técnica nº 122, de julho de 2012, a Superintendência de Regulação Econômica e também a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRE e a SRD, recomendaram a retificação da resolução homologatória nº 1270 com vistas à inclusão das tarifas das centrais geradoras integrantes da empresa Juruena Participações S.A. Então, o que se propõe aqui, Srs. Diretores, é que se retifique a resolução homologatória da SEMAT introduzindo a TURG para as centrais geradoras da Juruena Participações e centrais essas que estão apontadas no voto. Trata-se da PCH Sidesal, PCH Sapezal, Parecis, Rondon, Telegráfica e PCH Divisa. É o relatório. Procuradoria. Conforme se depende do relatório, trata-se de omissão que deve ser sanada de ofício no exercício de autotela pela administração, de forma que eu opino pela retificação da resolução homologatória nº 1270 de 2012. Srs. Diretores, a cláusula sétima, tarifas aplicáveis na prestação dos serviços do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica nº 397, que a SEMAT firmou com o poder concedente, exercido, no caso, pela ANEL, na sua subcláusula sexta, referente ao reajuste tarifário, temos a seguinte disposição. Sobre o mercado de referência, que ele é composto pelas quantidades de energia elétrica e de demanda de potência faturadas para o atendimento a consumidores cativos, consumidores livres e autoprodutores, outras concessionárias de distribuição, permissionárias e autorizadas, bem como pelas quantidades de energia elétrica e potência contratada para uso do sistema de distribuição e transmissão pelos geradores no período de referência. O período de referência é definido como 12 meses anteriores ao mês do reajuste em procedimento. Por sua vez, o artigo 16 da Resolução Normativa 349, de 2009, obriga as distribuidoras a encaminharem a ANEL, em até 60 dias após a assinatura, cópia do CURG e aditivos celebrados com centrais geradoras. Os CURGs entre CEMAT e as seis centrais geradoras foram assinados em 1º de junho de 2011 e em 13 de junho de 2011. Então apresenta-se aqui a tabela, tabela 1, onde consta a data de assinatura do CURG e a data de operação em teste de cada uma das PCHs em tela. Em dois processos distintos, ou seja, no processo de reajuste tarifário de 2012 e no da base de dados da TURG do ciclo 2012-2013, a CEMAT deveria ter prestado informações referentes às tais centrais geradoras. Apesar de essas centrais geradoras terem celebrado o CURG e entrado em operação em junho e setembro de 2011, o mercado dessas usinas não foi considerado no de referência do reajuste tarifário de 2012 da CEMAT, diante da ausência de informações pela distribuidora. Por essa razão, suas tarifas não foram publicadas na resolução 1.270 de 2012. Entre a data de entrada em operação em teste, ou a data que consta no CURG, a que ocorreu 1º e abril de 2012, as centrais geradoras deveriam ter pago a tarifa genérica definida na resolução 1.131 de 2011, que homologou o reajuste tarifário da CEMAT em 2011. Já após o reajuste tarifário de 2012, as tarifas nominais deveriam ser as publicadas na resolução 1.270. Devido à situação de inadimplemento da CEMAT, contudo, as tarifas publicadas nessa resolução não podem ser aplicadas, mantendo-se as definidas no reajuste de 2011. Diante disso, as superintendências, no caso SRE e SRD, recomendaram a retificação dos quadros 5 dos anexos 2A e 2B, da resolução que traz o reajuste tarifário da CEMAT, para inclusão das tarifas específicas das seis centrais geradoras da Juruena, conforme a tabela 2. Então, a tabela 2 consta a tarifa das seis PCHs. Nos termos da nota técnica 122, conjunto SRD-SRE, as tarifas indicadas foram apuradas, considerando as tarifas genéricas apuradas para as novas centrais geradoras da CEMAT, uma vez que não foram modeladas essas centrais na base de dados do ciclo da TUSDG, e a aplicação da regra de transição, conforme regulamentado na resolução normativa 349 de 2009. Ressalta-se que a aplicação do limitador, pois este está vinculado à rede unificada a qual a central geradora foi modelada, fato que somente será realizado no próximo ciclo tarifário da TUSDG. Ademais, permanecendo a situação de inadimplemento da CEMAT, mantém-se a aplicação das tarifas que constam do quadro 5, dos anexos 7 e 7A da resolução 1270, ou seja, a aplicação da tarifa genérica para essas centrais geradoras. Ou seja, como a CEMAT ainda está inadimplente para os encargos setoriais, não está autorizado a aplicar o resultado do processo tarifário, então vale o do último aprovado, publicado, que é o de 2011. Quanto ao impacto tarifário da não consideração das centrais geradoras no mercado de referência, da concessionária, senhores diretores, no processo tarifário de 2012, a SRE e a SRD informam que deve ser corrigido mediante o cálculo de componente financeiro a ser apurado no próximo reajuste tarifário da CEMAT. Esse componente financeiro deve considerar a diferença entre as tarifas publicadas na resolução 1270, de 2012, e as tarifas resultantes de recálculo do reajuste tarifário de 2012, incluindo as centrais geradoras no mercado de referência da distribuidora, aplicadas ao mercado realizado entre abril de 2012 e março de 2013. Pela data de celebração do CUSD e da entrada em operação, considerando o prazo de 60 dias para envio dessas informações para a ANEL, não seria factível a consideração das centrais geradoras Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon, Telegrafica, na base de dados da TURDG do ciclo 2011-2012, que resultou na resolução homologatória 1172, de junho de 2011. Na base de dados da TURDG do ciclo 2012-2013, contudo, as centrais geradoras deveriam ter sido modeladas, e na revisão tarifária da CEMAT em abril de 2013, seriam aplicadas as tarifas calculadas especificamente para cada central geradora, de acordo com o seu sinal locacional. Destaca-se, novamente, que a distribuidora não prestou informações sobre as usinas na elaboração da base de dados da TURDG do ciclo 2012-2013, em duas oportunidades, na resposta ao ofício circular nº 2-2012, da SRD, de 20 de janeiro, e na consulta pública nº 4-2012. Uma vez que sua consideração na base de dados da TURDG só será possível no ciclo 2013-2014, essas centrais geradoras somente terão TURDG de referência especificadas, com o adequado sinal locacional, publicado em julho de 2013, que tratarão efeitos somente no reajuste tarifário da CEMAT de 2014. Ou seja, os efeitos só serão tratados no reajuste tarifário da CEMAT de 2014. As superintendências esclarecem que a alteração na base de dados da TURDG do ciclo 2012-2013, homologada pela resolução homologatória 1215-2012, é inviável e traz impacto em tarifas já homologadas para as centrais geradoras conectadas nas distribuidoras Eletropaulo, Celtin, Celpa, Excelsa e Celesc, bem como as tarifas de uso do sistema de transmissão aprovadas e já em aplicação na resolução homologatória 1316, de 26 de junho de 2012. Diante do exposto e do que consta nos processos 485000047752011, dígito 19, e 485000004742012, dígito 99, um ano para o processo tarifário da CEMAT, o outro relativo ao ciclo da TURDG 2012-13, voto por retificar a resolução homologatória nº 1270, de 3 de abril de 2012, para inclusão das tarifas das centrais geradoras CIDESAES, as seis PCHs da Juruena, conforme a minuta de resolução em anexo, e voto ainda por determinar que a SRE calcule e considere, na revisão tarifária de 2013 da CEMAT, o componente financeiro devido à diferença das tarifas entre o que consta da resolução 1270, de 2012, e as tarifas caso as centrais geradoras tivessem sido consideradas no mercado de referência, e voto também para que a SFE adote as medidas considerando o impacto do não envio pela CEMAT das informações no prazo regulamentar. É o voto. E aí, discussão? Só uma pergunta, embora seja chamando aí de TURDG com sinal locacional, é aquela com limitador, etc? Ok. Fazer uma observação importante, que nós temos, o que você está falando é o seguinte, que o sinal locacional, ele é perdido em razão do limitador, correto? Não, até nem é por causa desse problema conceituário, de repente o cara está na expectativa de que, eu acho que a resolução tem três colunas de tarifa, uma com sinal locacional, uma com degrau, uma com limitador, não é isso? E a que vai aplicar é aquela que tem o limitador. É, mas será seguida a regra aqui com o limitador, não é só o sinal locacional puro, não, será observada aquela regra de transição do limitador. É bom para esclarecer. É, porque em alguns casos, acho que no Mato Grosso, especialmente, parece que a tarifa com sinal locacional é menor. Tem umas coisas aí que... Mas tudo bem. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O autorizado decidiu por retificar a resolução homologatória de 1070, de 3 de abril de 2012, para a inclusão das tarifas das centrais geradoras de Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon, Telegrafica e Divisa, conforme anexo e ainda por fazer as determinações constantes do voto do relator.